O Instituto do Património Cultural está a promover durante o mês de março um ciclo de conversas sobre género e empoderamento feminino no meio rural. Museu Nossa Casa Nossa História foi o lema desta ronda de conversas que pretende também valorizar os aspectos culturais como fatores que influenciam no processo de emancipação feminina. O sociólogo Henrique Varela chama a atenção para a problemática da VBG que ainda continua a assolar a nossa sociedade com algumas tragédias pelo meio. Museu Nossa Casa e Museu Nossa História é o lema escolhido pela direção dos museus para a realização de um ciclo de conversas durante o mês de março para conscientizar as mulheres e a sociedade civil sobre as questões do género e do empoderamento feminino. No que se traz aquela conversa ali que eventualmente a maioria de atividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher acaba por estar bastante centralizado no meio urbano, nas centros, nas escolas, etc. Então não quis trazer aquela temática ali para o museu associando ela a valores culturais, ou seja, a modo que não pode trabalhar a questão de igualdade e equidade de género associando-a aos aspectos culturais e promovem o empoderamento de mulheres e meninas. O sociólogo Henrique Varela chamou a atenção à problemática da violência baseada no género como um dos aspectos que ainda afeta físico e psicologicamente na emancipação da mulher e deixou alguns conselhos. Primeiramente é um desafio de tomar consciência dessa necessidade de se empoderar e empoderar é conseguir, é obter algum poder e esse poder que a pessoa acaba por obter vai desafiá-la justamente a dirigir a sua própria vida, a ganhar autonomia. O desafio aqui de combate à VBG é um desafio que passa sobretudo pela educação, a educação que corrige, que molda, que mostra que os seres são iguais. Então somos iguais, mas também ao mesmo tempo somos diferentes, porque temos género diferente, idade diferente, então é preciso agora uma educação para a cultura da tolerância. O Museu da Tabanca foi palco da primeira conversa e durante o encontro as mulheres tiveram a oportunidade de conhecer melhor os programas de microcrédito da OMCV e o papel da mulher na tabanca e manifestações culturais.